Vou te mostrar nesse vídeo um segredo pra você ativar muito mais as suas musculaturas nos exercícios e ter muito mais resultado. Então, vem comigo nesse vídeo. Presta muita atenção nisso aqui que eu vou falar, porque isso é um detalhe que muita gente erra e passa por despercebido, tá? Isso aqui vai mudar completamente a intensidade do seu treino, vai mudar completamente a forma que você faz os exercícios e a forma que ativa cada partezinha, cada músculo que tá sendo trabalhado ali naquele movimento, tá? Então, ó, pensa comigo o seguinte, quando você tá fazendo um stiff, por exemplo, ó, vou fazer o stiff aqui. Tem muita diferença de eu fazer o stiff desconcentrada, conversando, olhando pra cima, olhando pro lado, pensando numa coleguinha que tá ali do outro lado, né? Tem muita diferença de eu fazer o stiff assim, com eu fazer o stiff pensando no que eu vou trabalhar ali naquele momento. Vou começar o exercício. O que que eu vou trabalhar ali com aquele exercício? O meu posterior de coxa, certo? É ele que eu tenho que concentrar ali, é ele que eu vou focar durante aquela execução. Então, eu tenho que pensar no meu músculo. Pra quê? Pra mim conseguir uma ativação melhor do meu músculo. Pra mim fazer o exercício com muito mais postura, tendo um controle corporal melhor. Você melhora a sua consciência corporal quando você faz um exercício pensando naquela musculatura. Então, tem muita diferença, ó. Vou fazer o stiff agora concentrado, pensando no meu músculo, ó. O que que eu faço aqui, ó? Eu penso no meu posterior durante a minha série inteira. E aí, o que que eu faço com ele? Eu estresso muito mais o meu músculo. Eu gero muito mais tensão na minha musculatura quando eu faço isso. Quando eu tô fazendo um glúte caneleira, que é um exercício que muita gente faz desconcentrada, né? Ah, já tá trabalhando ali e tal. E aí, fica ali com a coleguinha ali. Ou então, vê o gatinho passando ali, né? E não sei o quê e tal. E tá aqui trocando ideia. E, gente, não vai funcionar. Às vezes, você vai estar até trabalhando com uma carga muito mais elevada. Mas, sem concentração, não funciona. Sem concentração, você não vai estar ativando bem a sua musculatura. Inclusive, você tende... Quando você faz o exercício sem concentrar, você tende muito mais em perder a sua postura ali naquela série, naquele exercício, naquele movimento. Então, quando você concentra, quando você entra no exercício e realmente pensa naquele músculo que tá sendo trabalhado, você consegue melhorar sua técnica no movimento. Você consegue ter uma percepção melhor se aquela carga tá boa, se aquele movimento tá certo, se tá legal, se você tá sentindo bem aquela musculatura ali que tá trabalhando, tá? Então, faça os movimentos, os exercícios, realmente concentradinha. Pensa no que você tá fazendo ali. O músculo, ele vai agradecer isso. Você vai conseguir ter um desenvolvimento muito melhor daquele músculo se você faz isso que eu tô falando. Tá? Então, tem uma grande diferença. Um outro detalhe, assim, bem importante, e que vocês me perguntam bastante, é sobre assimetria, sobre diferenças em relação ao desenvolver mais um lado do seu corpo do que o outro. Ah, tá? Eu tô percebendo que a minha coxa, ela tá desenvolvendo mais a direita do que a coxa esquerda. Fazer exercícios unilaterais vai te ajudar? Sim, vai te ajudar. Exercícios unilaterais é legal pra você conseguir fazer ali a mesma força em uma perna e na outra. distribuir o peso de uma forma que você não compense, tá? Porque, às vezes, se você faz o exercício ali bilateral, você tende a compensar mais com um lado do que do outro. Mas isso acontece principalmente por falta de concentração. Às vezes, você tá ali executando um leg press, e aí, quando você tá lá fazendo o leg press, o que que vai acontecer? Qual que é meu membro dominante? Eu sou destra. O meu membro dominante é o direito. Então, consequentemente, a minha perna direita, ela tende a querer fazer mais força do que a esquerda. Então, eu tenho que pensar nisso. Eu tenho que falar, caraca, então, deixa eu concentrar aqui no exercício pra me fazer o movimento distribuindo o peso igual nas duas pernas. Quando eu vou fazer um exercício de tríceps, que eu tô ali na polia, que eu tô ali fazendo um tríceps na corda, enfim. A tendência é o meu braço direito querer fazer mais força. Então, eu tenho que pensar, concentrar, pra me distribuir o peso igual nos dois braços, tá? E uma dica muito, muito, muito importante, pra que você também não fica com essa simetria aí e tenha mais desempenho nos seus exercícios, é pensar em qual membro que você tem menos força e começar os exercícios com ele. Por exemplo, eu vou fazer um afundo, né? Que é o exercício aqui unilateral. Qual que é a minha perna mais fraca? Eu vou começar com a minha perna mais fraca, que é a esquerda. Eu vou deixar a direita depois. Consequentemente, se eu faço isso, eu consigo ter um desempenho melhor no treino, eu distribuo melhor o peso igual nas minhas pernas, sem compensar com uma ou com a outra, tá? Fazer o glúteo caneleiro, ah, vou fazer um glúteo caneleiro, um glúteo na polia. Começa com a sua perna menos dominante, tá bom? Então, isso são dicas que vai te ajudar bastante aí no seu treino e vai fazer com que sua musculatura desenvolva de uma forma muito mais harmônica, muito mais legal, tá? Além de melhorar a sua consciência corporal demais, você vai treinar com muito mais, sabendo o que está acontecendo ali naquele movimento, tá bom? Entender melhor aquele exercício. Então, isso é muito importante você saber. Agora, ó, seja sincera. Eu quero saber se você é aquela pessoa que faz os exercícios lá, trocando ideia, conversando, fazendo rápido, nananã. Fala aqui pra mim nos comentários. Você é essa pessoa ou você é uma pessoa que foca naquela musculatura, que pensa ali na hora que você está fazendo aquele exercício? Conta aqui que eu quero saber. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL